O CFO é o curso destinado a formação de oficiais para a polícia militar e para o corpo de bombeiro militar. O objetivo do curso é fornecer conhecimentos essenciais para que os oficiais possam desempenhar a função. Mas você sabe como funciona o processo seletivo para dar início ao curso? O processo seletivo é composto por diversas fases. A primeira delas é a prova de conhecimentos, que na verdade é o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então o candidato se inscreve no site do núcleo de concursos, assim como se ele fosse fazer qualquer outro vestibular para qualquer outro curso da universidade. As datas são as mesmas, a prova é a mesma na primeira fase. Também na segunda fase é a prova de produção e interpretação de textos. E depois, os aprovados vão para outras fases do concurso, que são testes de aptidão física, exames de saúde, análise da vida pregressa do candidato, exame psicológico, enfim, uma série de outros testes que compõem o processo seletivo. Aqui no Paraná, a prova é realizada pelo núcleo de concursos da UFPR. E o processo seletivo está entre os mais concorridos do concurso. Para ter uma ideia, a concorrência em 2018 e 2019 para Medicina e Direito foi de 3 candidatos por vaga, enquanto para o CFO foi de 8 candidatos por vaga, com linha de corte de 62 de 90 questões, que correspondem a quase 70% da prova. Depois de vencer essa etapa e passar pelos exames de capacidade e sanidade física, avaliação psicológica e investigação social, o candidato pode dar início ao curso de formação de oficiais. O curso tem duração de 3 anos, ele acontece em regime de internato aqui na Academia Policial Militar do Guatupê. O cadete, que é o policial militar que está em formação, ele permanece aqui de segunda até sexta-feira, ele tem aulas em período integral, então ele tem 5 aulas no período da manhã, 5 aulas no período da tarde, das diversas disciplinas. Aí nós temos o curso de policiais militares e o curso de bombeiros militares. São estruturas diferentes, são disciplinas diferentes, há uma base comum, mas ela é muito pequena. Então desde o primeiro ano já os cursos funcionam, embora ambos funcionem aqui na Academia, as disciplinas são completamente diferentes, então os cursos são independentes. Aqui é um quadro, na verdade, a gente chama de aspirantômetro, que é quantos dias falta para a formatura de cada turma. Então o primeiro ano falta 628, o segundo, o terceiro ano, que já está mais perto, ele se forma agora já no próximo mês de julho. E aqui embaixo é o começo, então ele começa quando ele ingressa na Academia, ele entra nesse período de adaptação que a gente chama. Ele permanece aqui por 40 dias. Então aqui é a contagem regressiva, desde o momento que ele entra, vai diminuindo os dias até que acabe os 40, que é o momento em que ele vai poder sair da Academia pela primeira vez, desde que ele ingressou. Então essa é a adaptação. Passada a adaptação, a gente passa a contar já o prazo do espadinho. Então mais um prazo que é no espadinho, é quando ele recebe a arma símbolo do cadete, que é o espadinho tiradentes. Essa arma acompanha ele durante todo o curso e no final é substituída pela espada. O momento é bem emblemático do espadinho, porque até esse momento, durante todo o período de adaptação, ele permanece trajando calçadinhos e camiseta. Então o espadinho é o momento formal onde ele passa, de fato, a se sentir o policial militar. Onde ele veste a farda, onde ele recebe a arma símbolo do cadete, que é o espadinho tiradentes. Então por isso que há essas contagens regressivas. Para nós são todos momentos muito marcantes, por isso que a gente faz essa contagem e para eles é bem importante isso. Durante esses três anos, os cadetes têm acesso a uma formação bastante densa em conteúdos e com carga horária de aproximadamente 4.500 horas, para que, ao final, estejam aptos a desenvolver as atividades de oficiais no corpo de bombeiros e na polícia militar. Dentro da escola de formação de oficiais, a gente possui diversas matérias e disciplinas que acabam com a finalidade de transformar a gente em futuros gerentes de pessoas e de materiais para que a corporação possa sempre crescer e continuar fazendo um excelente trabalho para a sociedade. Então aqui dentro nós aprendemos valores, postura e até o dia a dia administrativo dentro da corporação que nos possibilita somar e construir uma polícia militar mais forte e um corpo de bombeiros mais eficiente. A polícia é mais voltada para a área de direito, a parte teórica, por exemplo, e algumas partes de doutrina da própria corporação. A parte prática vai envolver técnicas da polícia militar, desde a abordagem a suspeitos, usando veículo ou a pé, patrulhamento e aulas de tiro. Nós temos estande e a estrutura aqui é muito boa. A escolha pela carreira militar é muito particular. Cada futuro oficial está ali por um motivo individual. Escolher o corpo de bombeiros para mim foi até um pouco fácil. Desde jovem eu tinha a intenção de poder contribuir alguma coisa para a sociedade e dentro da corporação, no corpo de bombeiros aliado à polícia militar do Paraná, eu tenho a chance e a oportunidade de poder fazer isso na minha profissão. E seguir durante 30 anos de carreira podendo contribuir alguma coisa. Então, é isso que me motiva a fazer a minha escolha e poder tomar essa decisão aqui dentro. Quando eu tinha 17 anos, que foi a primeira vez que eu prestei o vestibular, eu não conhecia o CFO, então eu optei por cursar farmácia. Tentei o vestibular de farmácia, passei, fiz os 5 anos de farmácia. E assim que eu terminei, eu gostaria de ter uma carreira pública. Então, eu acabei entrando, assumi o cargo para ser policial, em 2013 isso. E foi aí que eu descobri o CFO, que tinha outra carreira dentro da polícia. Eu tenho alguns exemplos na família, que é mais do Exército Brasileiro, na Força Militar Nacional, que me deram bons exemplos de valores que a carreira militar traz. Como a coragem, a honra, a determinação. Valores que eu procurei seguir. Inicialmente, posso dizer que a minha escolha, a minha grande inspiração para almejar a carreira militar foi o meu pai. Ele é policial militar há 30 anos. Então, apesar de ter convivido sempre com essa rotina de ter um militar em casa, demorou para eu querer me tornar militar. Foi aproximadamente 4 anos atrás, quando ele me falou sobre o CFO. Isso me despertou o interesse. Eu estava terminando o ensino médio, não sabia ainda o que queria fazer dali para frente. E dentre tantas opções de curso, o CFO foi o que me motivou a querer seguir uma vida para poder fazer a diferença na sociedade, poder ajudar as pessoas de uma forma diferente das outras. Hoje aqui, depois de tanto obstáculo que eu superei, tanto no processo seletivo quanto aqui dentro ainda, e tantos outros que eu vou superar pela carreira, eu me sinto muito realizada de estar aqui. Me sinto muito feliz da carreira que eu escolhi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto